Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A gente já tá até com a gendinha na mão, ó. Como vocês viram aí pelo título, a pergunta é Valeu a pena largar tudo em São Paulo pra vir embora pro Ceará? Será que valeu a pena, amor? Valeu. O nome tá ali quietinho, gente. Bom, vamos lá. Por que que nós largamos tudo pra vir de São Paulo pra cá? Será que alguém já sabe essa resposta? Não, não é nem eu. Gente, é brincadeira, eu sei sim. Bom, na verdade, gente, o fato de nós termos vindo embora pra cá, as pessoas dizem que é porque a gente veio fugido. A gente tem um mandado lá da polícia contra nós e por isso que nós viemos fugindo pra cá. Gente, é tudo mentira, é brincadeira, viu? Tudo piada que as pessoas fazem, a gente leva super na brincadeira e a gente também inventa mil desculpas pra poder entender, né? O porquê Ceará, se nós tínhamos amigos aqui, parentes, se foi alguma pessoa que nos influenciou tomar essa atitude, né? E hoje eu vou estar tirando essa dúvida de vocês, que muita, muitas pessoas têm essa dúvida, né? E às vezes não tem coragem de perguntar, fica com aquela coisa assim na cabeça, né? Mas por que será? Gente, é o seguinte, o Onofre, eu e o Onofre, quando nós nos conhecemos, ele já tinha um comércio, que era uma padaria, né, amor? Muitas pessoas que nos seguem, se inscreveram no nosso canal, já trabalharam com a gente nessa padaria, vão se lembrar. Gente, há uns dois anos atrás, até dois anos atrás, nós tínhamos essa panificadora, vai fazer dois anos agora que nós nos desfazemos dela. O que aconteceu? Ele trabalhava demais nessa padaria, trabalhava de domingo a domingo, com folga de 15 em 15 dias, né? E eu sempre falava pra ele, falava, amor, você precisa sair dessa vida, a gente precisa sair dessa vida. Só que era um emprego, gente, muito rentável. Ela conseguia nos proporcionar uma vida financeira muito estável, né? Nós tínhamos dois carros, nós conseguimos através desse emprego dele, a nossa casa de São Paulo, sim, nós temos uma casa em São Paulo, né? Então, o que eu falei pra ele? Eu falei, amor, vamos fazer o seguinte, assim que nós tivermos a primeira oportunidade, vamos mudar de vida, vamos procurar um rumo melhor para os nossos filhos, para mim, para você, vamos tentar envelhecer melhor? O que você acha dessa ideia? E ele sempre me dizia, sim, vamos, né? Nós somos muito parceiro nisso, que um fala, se é coisa boa, o outro já logo concorda, e a gente começa a estudar sobre, sobre essa coisa que a gente quer mudar, que a gente quer fazer, esses planos, né? Então, o que aconteceu? Gente, vamos lá, de início, nós tínhamos essa panificadora, né? Era de bairro, e aí, ele trabalhava de domingo a domingo, a hora ele ficava das seis às duas, a hora das duas às dez, mas, bom, eu não trabalhava lá com ele, eu ficava em casa cuidando das crianças, né? E cuidando da casa tudo, só, gente, que era muito cansativo, chegava fim de ano, nós não podíamos viajar, chegava feriado, nós não podíamos viajar, o Onofre, pra dizer a verdade, né, amor, do tempo que nós estamos juntos, nós fomos viajar pra Paraty, pegamos cinco dias, e fomos viajar pra Natal, onde nós ficamos quinze dias. E Guarujá. É, não, assim, foram as viagens com o tempo maior que nós tivemos, quinze dias e cinco dias. Aí, às vezes, nós fazíamos das tripas ao coração, pra ir passar ano novo no Guarujá, mas era muito difícil. Então, aquilo começou a me cansar, porque vocês sabem, né, nós mulheres, somos mais agitadas do que homens, né, não sei, eu acho, né, eu, pelo menos, sou. Não com a nossa, estava confortável com a vida que ele tinha, mas o homem, ele é muito assim, é, eu preciso cuidar da casa, eu preciso cuidar da família, uma coisa que eu acho lindo, maravilhoso, e vocês homens, parabéns, vocês que são assim, meu marido é, super responsáveis, tem que ser mesmo, tá? Só que, assim, a mulher já não é tanto isso, quando ela chega naquele patamar de vida financeira, que ela fala, não, já tenho tudo, tá bom, chega, ela já começa a ficar estressada, né, gente, não, eu preciso mudar, eu preciso querer isso, e eu posso dizer a verdade, assim, que foi muito de mim, essa ideia, até porque, que nem eu estou falando, ele é muito responsável, ele pensava um milhão, amor, mas vai se desfazer do nosso negócio, é o nosso emprego, não sei o que, é a nossa frente de renda, mas aí, a gente tem que fazer tudo também, gente, de acordo com as nossas, como é que fala, com o que a gente, com o que a gente tem, né, com aquilo que você tem na mão, com as nossas condições, as palavras fogem, né, então, o que aconteceu, eu falei para o Onofre, falei assim, quando nós, conseguimos quitar a nossa casa, aqui em São Paulo, e você conseguir se aposentar, por tempo de trabalho, você topa ir embora? Topo. Ele falou sim. Aí, o que aconteceu, o Onofre, eu já falei em outro vídeo, para vocês, ele é aposentado, por tempo de contribuição, do NSS, tá, ele tem 50 aí, pode falar, né, morcidade, ele não tem problema com idade, gente, ele tem 54 anos, acabou de completar agora, esse ano, né, e há dois anos, e com 51, mais ou menos, ele já conseguiu ter direito, a essa aposentadoria, gente, só para vocês entenderem, ele poderia trabalhar, mais 3, 4 anos, para ter um salário, bem mais alto, e melhor, nós abrimos mão disso, tá bom, ele poderia ter esperado, para poder se aposentar, com 54, 55 anos de idade, para ter um salário melhor, mas nós estávamos vivendo, numa época, tão cansativa, das nossas vidas, que a gente, não quis esperar mais, a gente falou, não, não vamos adiar, muitas pessoas, gente, que a gente conhecia, começou a, tipo, morrer, sabe, pessoas com 42 anos, é, é, morrendo, é tipo, que nem teve um colega dele, que o cara, tipo, deu entrada na aposentadoria, né amor, com 55 anos, no caminho de volta, pra casa, o cara morreu, é sério gente, isso que aconteceu, ele simplesmente, foi de bicicleta, até o INSS, um ônibus, pegou a bicicleta dele, o cara morreu, nem chegou, usufruir a aposentadoria, então isso, passava na cabeça da gente, a gente ficava sempre comentando, nossa amor, será que vale mesmo a pena, esperar, será que vale mesmo a pena, e ele já estava gente, saturado, porque quem tem comércio aí, sabe como é, trabalhar com o público, sabe como é, agradar todo mundo, agradar cliente, não é fácil, não é fácil, tá, eu falo que ele é um santo, porque eu, Débora, não teria conseguido ficar tanto tempo lá não, ele ficou por 23, 23 anos gente, na mesma padaria, mesmo sendo dono, mesmo sendo bem rentável, eu, Débora, não ficaria, porque eu não tenho muita paciência não, e ele tinha gente, muita paciência, era um amor de pessoa, e eu via esse esforço dele, via que ele fazia de tudo, para nos manter bem, então eu comecei a pedir muito a Deus, porque algumas pessoas me perguntaram, qual é a minha religião, já vou misturar todo o vídeo, gente, mas eu vou ter que falar, a minha religião é religião evangélica, cristã, por quê? Porque os meus pais são, meus irmãos são, é de nascença, de berço, né, mas eu, eu respeito todas as religiões, eu sou aquela pessoa que eu não discuto religião, eu respeito, cada um tem a sua, e, e assim, quem reza, reza, quem ora, ora, quem faz outras coisas, faz, cada um faz o que achar que é melhor da sua vida, e, só que a minha fé, a minha religião é em Deus, entendeu? Também não prego placa de igreja, não prego nada dessas coisas, gente, é Deus, sabe, a minha comunhão com Deus, entendeu? E aí eu comecei a orar, pedindo a Deus sobre um, se aquilo que a gente estava pensando, realmente era uma coisa boa para o nosso futuro, e eu, eu acredito, gente, que Deus como um pai, se aquilo é bom para você, é óbvio que ele vai falar, pode fazer, eu estou do seu lado, vou, né, cuidar, vou preparar, e comecei a pedir para Deus, né, para, para nos guiar, nesse nosso sonho, porque não adianta só a gente querer, e tentar fazer as coisas sozinho, porque muitas pessoas tentam, e não dão certo, né, então eu comecei a orar, pedir a Deus, fazer campanhas de oração, né, pedindo para Deus confirmar, se fosse mesmo da vontade de Deus, ele me daria um sinal, e as coisas começaram a acontecer, gente, tudo de uma forma positiva, para o nosso sonho se realizar, bom, qual foi a primeira, o primeiro sinal? O primeiro sinal, foi que a aposentadoria dele saiu, né, e ele concordou em não trabalhar mais, esperar, ele concordou já logo, ele falou, não amor, quer saber? Eu vou ganhar um pouco menos, mas, ai, compensa, sabe, a gente muda de vida, a gente começa a mudar, né, os nossos costumes financeiros, e vamos adaptar, falei, beleza, então só dele ter concordado, né, gente, é um grande, e ai, outras coisas começaram a acontecer, por exemplo, a quitação da nossa casa, né, depois aconteceu o fato de, de, de Trairi, gente, como eu conheci Trairi, isso eu vou contar rapidinho, tá, pra vocês, como eu conheci Trairi, de onde saiu Trairi, o que acontece, de início, nós íamos pra Dijoca, como eu já falei em outro vídeo, nós iríamos morar em Dijoca, porque o Onofre havia escolhido a Dijoca, tá, por que Ceará? Porque ele viu Dijoca em uma foto, Jericoacoara em uma foto, achou lindo o lugar, e falou, já que a gente vai mesmo fazer essa loucura de ir embora, vamos logo fazer uma coisa bem doida mesmo, né, ir pra outro estado, aí eu falei, mas amor, não é muito longe, aí ele falou, não, vamos, se a gente não se adaptar, a gente volta, até porque eu tenho uma casa em São Paulo, né, e temos todas as nossas famílias lá, então é mais fácil voltar do que sair, né, então eu falei, bom, quer saber, vamos, e aí nós fomos, gente, nós fomos lá, nós começamos a estudar lugares, e aí foi quando a gente pensou em Dijoca, só que, que nem eu falei pra vocês, Dijoca é muito longe também, né, na época não tinha ido ao aeroporto, o aeroporto ele acabou fazendo naquele ano, né, em 2017, que começou tudo isso, tá, gente, foi 2017, aí o que aconteceu, depois de um ano, eu conversando com uma corretora, quando começou a se aproximar, da gente realizar o sonho, eu falei, eu comecei a falar pra Deus, eu falei, ai senhor, eu preciso ter certeza que é Dijoca, né, será que é lá mesmo, será que é lá mesmo, e aí eu tenho um irmão, gente, que ele é pastor, essa história é bem longa, o Ronaldo já tá fazendo assim, eu vou contar rapidinho, tentando resumir, eu tenho um irmão, que ele é pastor, o Henrique, Henrique, te amo, um beijo pra você, e aí eu falei pra ele, falei, Henrique, você conhece alguém que mora no Ceará, em Fortaleza? ele falou, não, Débora, infelizmente eu não conheço, eu conheço pessoas em Natal, que inclusive são nossos amigos, né, a família de lá de Natal, um beijo pra vocês, e vocês poderiam ir pra lá, morar lá, perto deles, né, se vocês teriam uma referência, tal, 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 aí eu falei, Henrique, pra tipo falar, olha, vai pra tal lugar, não tinha gente, e aí eu comecei a orar, falei, senhor, me ajuda, né, como que eu vou fazer, tá fazendo vídeo? Gente, olha isso, eu tentando gravar, e meu cachorro quer brincar, Rex, não dá pra brincar agora, quem tem criança pequena, é os filhos pequenos, que invade o vídeo, Rex, gente, desculpa, Rex, por favor, pera, 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 eu tô morrendo de rir aqui com a nova, porque o Rex literalmente apareceu, invadiu a nossa cena, a cena aqui de gravação, mas eu não quis tirar, gente, pra vocês verem, como não é fácil gravar um vídeo, tá bom, eu deixei aí pra vocês verem, como criança e cachorro dá trabalho, mas tudo bem, eu acho ele uma graça, então, se eu terminar de falar, aí o meu irmão, falei pro meu irmão, falei, Henrique, tal, ele falou que não sabia ninguém, não conhecia ninguém de Fortaleza, do Ceará, tal, eu acho, gente, que talvez eu até conhecesse, mas não se lembrava, né, porque às vezes, né, bom, resumindo, esse meu irmão, e eu falei pra Deus, falei, Senhor, confirma, né, o lugar onde é pra eu ir, né, porque eu sei, gente, que quando, essas decisões, muitas pessoas pensam, você que tem que decidir, gente, não é assim, né, muitas coisas, às vezes, as pessoas decidem, assim, doida, e elas passam por problemas que talvez não precisavam elas passarem, então, eu procuro sempre pedir pra Deus confirmar, pra Deus ir comigo, sabe, eu tenho muita essa fé em Deus, de realmente confiar, que o que ele falou, tá falado em ponto, sabe, e aí eu falei pra Deus, falei assim, ó, confirma só o lugar, por favor, por favor, e aí, Deus, ele vai usando o meio, gente, de falar conosco, ele vai usando o meio de confirmar, né, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, o que aconteceu, faltando uns quatro meses, gente, pra eu vir embora pra Fortaleza, porque mesmo sem conhecer ninguém, mesmo sem conhecer nada, nós viemos, pra morar, não pra morar, nós viemos pra ficar um mês, né amor, de férias, nós alugamos uma casa no centro de Fortaleza, pra ficar um mês de temporada de férias, certo, e aí sim, nesse um mês, nós iríamos vir, aqui em Tairi não, porque a gente nem sabia que Tairi existia, gente, não vou mentir, não sabia que Tairi existia, eu conhecia Fortaleza Centro, conhecia, né, lia, lia sobre Fortaleza Centro, sobre Canoa Quebrada, sobre Jericoacoara, esses lugares, cheguei a pesquisar Quiraz, qual o nome do outro lugar que a gente quase, Eusébio, sabe, foram todos os lugares que me chamaram bastante atenção, e eu gostaria de ter ido morar no Eusébio, em Aquiraz, onde mais, em Canoa Quebrada, né, que chama até Aracati, o bairro, um município, né, então eu tava com esses lugares na minha cabeça, certo, amor, qualquer coisa a gente vai um por um desses lugares, e vamos ver qual a gente gosta, gente, mas quando Deus planeja uma coisa pra vida da gente, não adianta, a gente tem que fazer o que ele quer, e ir pro lugar que ele quer, o que aconteceu, faltando quatro meses pra gente vir, passar uma temporada de um mês aqui, o meu irmão me chamou, falou, Débora, você não vai acreditar onde eu vou pregar esse ano, gente, é sério, meu irmão, ele prega há muitos anos, muitos anos, e ele nunca havia pregado em Fortaleza, nunca, nunca havia sido chamado pra pregar, né, amor, no Ceará, não, tanto que eu perguntei, ele disse que não, não tinha como, né, não conhecia ninguém, aí eu falei, mas você não falou, que não conhecia ninguém, homem, como que você vai pregar lá no Ceará? Aí ele falou, pois é, o meu pastor me chamou e pediu pra eu ir, cobrir uma outra pessoa, num encontro de casais, aí eu falei, tá, e onde fica esse lugar? É sempre de Fortaleza? Não, é em Trairi, aí eu falei, Trairi, onde fica Trairi, que isso, existe esse lugar, tal, gente, porque até então, gente, é sério, eu fiquei um ano inteiro entrando na internet, pesquisando, e não aparecia Trairi, né, é, é, eu acho que Deus tava escondendo, né, uma coisa tão bonita, né, e aí o que aconteceu, gente, aí na hora que ele falou isso, eu falei, Henrique, então vai, vai lá, e dependendo se você gostar do lugar, você volta e me conta, gente, foi muito engraçado, bom, vamos resumir, ele veio pregar, quando ele voltou, ele conhecendo o meu jeito, ele falou, Débora, eu amei Trairi, a minha esposa também, mas só que você não vai gostar, aí eu falei, nossa, por quê? Porque é interior, Trairi, não tem shopping, Trairi, é assim, 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 aí eu peguei, mas sabe quando Deus fala pra você assim, não, mas é lá que eu quero que você vá, sabe, aí eu peguei e falei, não Henrique, mas eu vou pra lá assim mesmo, ele, Débora, não, você não conhece, você não foi lá, eu falei, não tem problema, nessa temporada que eu vou ficar em Fortaleza, eu dou um pulo em Trairi, tento conhecer, se eu gostar, eu fico, aí ele falou, tudo bem então, gente, é sério, isso foi mais ou menos em outubro, minha viagem tava programada pra janeiro, isso foi em outubro de 2017, a nossa viagem tava pra janeiro de 2018, gente, olha só o que aconteceu, quando foi chegando perto, eu sou muito ansiosa, e eu falei, senhor, por favor, me revela onde é o lugar, será que é Trairi? Gente, é sério, eu falei, se for Trairi, o senhor me dá um sinal, por favor, aí ele pegou, gente, e me deu um sinal, qual foi o sinal? O meu irmão, um belo dia, chega em casa e fala pra mim, Débora, sabe pra onde eu vou em janeiro? Que era bem o mês que eu iria vir pra Fortaleza, eu falei, não, meu amor, pra onde? Ele sempre tira férias nessa época, tá gente, meu irmão, e ele sempre vai pra Natal, eu vou pra Fortaleza de novo, Trairi, eu falei, como assim Henrique, você vai pra Trairi de novo? Você vai fazer o que em Trairi de novo? Tá doido? Aí ele pegou e falou assim, o pastor de lá me chamou de novo pra pregar na mesma igreja, gente, pra mim ficou muito claro que era Trairi e ponto, né gente, isso parece coisa de doido, quem não acredita vai dizer, nada a ver, foi só coincidências, mas cada um, cada um, respeito também quem pensa assim, mas eu, pela minha fé, tenho certeza que não foi coincidência, que foi uma coisa de Deus mesmo, bom, resumindo, o que aconteceu? Quando meu irmão falou isso, eu já tive certeza, gente, que era Trairi, sem conhecer, sem nada, eu entrei na OLX, pesquisei uma casa em Trairi, e consegui, e falei, Deus, se for do Senhor mesmo a gente ir pra Trairi, eu vou conseguir uma casa com tudo dentro, tudo, exatamente tudo, gente, é sério, a primeira casa que apareceu na OLX pra mim, foi uma casa que foi a primeira que eu morei no Trairi, que tinha tudo, até talher, é uma casa que ela é usada pra temporadas também, né amor? É. Eles usam pra alugar ela pra temporada, ano novo, carnaval, então essa casa, ela tinha exatamente tudo, televisão, TV a cabo, internet, tudo, tudo que vocês imaginaram essa casa tinha, e o cara, eu liguei pro cara, como ela era pra temporada, eu falei, moça, eu preciso dessa casa por tanto tempo, será que o senhor consegue alugar pra mim? Eu vi aqui que ela é de temporada, ele falou, olha, eu vou alugar pra senhora sim, eu não costumo fazer isso, mas eu vou alugar sim pra senhora, gente, é sério, o cara fechou o contato comigo, eu lá em São Paulo, e ele aqui no Ceará, sem eu conhecer nada nem ninguém, pois resumindo, chegamos aqui, certo? Fomos direto pra nossa casa, o meu irmão acabou vindo também, na verdade ele veio primeiro, ele chegou aqui no Trairidia 5, eu cheguei no dia 8 de janeiro, nós nos encontramos aqui, e isso já vai completar dois anos, agora em janeiro de 2020, tá? Então Débora, você se arrependeu por ter vindo? Não, porque eu sei que foi uma coisa que foi Deus que me trouxe, Deus que preparou, e até hoje, gente, depois de dois anos, ele tem confirmado muito a nossa vinda pra cá, e assim, eu achei uma cidade pacata, tranquila, tá? Vou até falar aqui pra vocês, que esse vídeo também é pro Márcio, do Rio de Janeiro, que me mandou uma mensagem, perguntando, falando que ele tem sonho de morar também no Trairidia, né? E não deu tempo da gente conversar, mas eu pedi pra ele me chamar no direct do Instagram, e assim, já respondendo você aqui, Márcio, sim, vale muito a pena morar no Trairidia, eu aconselho as pessoas a virem pra cá, Débora, mas você tá falando isso de repente, se você nem fica aí, gente, nossos planos estão nas mãos de Deus, mas por hora, pra agora, eu amo esse lugar, gosto demais, os meus filhos se adaptaram, hoje, por exemplo, o Tiago vai passar o dia inteiro na escola técnica de Barueri, né amor? Não, de Trairidia, de Barueri, gente, desculpa, Barueri é onde era a nossa pagaria, tá? Esquece essa parte, mas é Trairidia, Barueri, Trairidia, tudo assim, igual, né? Ele vai passar o dia inteiro, por exemplo, hoje, lá na escola técnica de Trairidia, que tá tendo evento lá, então assim, ele já tem bastante amizade, o Alexandre, hoje eu perguntei pra ele, Alexandre, a mãe tá pensando em comprar uma outra casa, brincando, né gente, só pra ver, aí eu falei, Alexandre, onde você vai querer a sua casa, né? Em Fortaleza ou em São Paulo, você precisa decidir, onde você vai ficar, quando você for adulto, gente, assim, sem pensar, ele falou, Fortaleza, mãe, e ele só tem 12 anos de idade, né? E tem só 2 anos que tá aqui, então assim, eu não tenho dúvida, né gente, que a gente se adaptou super bem, meu marido, você gostou, amor? Adorei. Gente, assim, quem gosta de praia, quem gosta de lugar tranquilo, olha, eu vou contar uma coisa pra vocês, eu vou pro Trairidia de manhã, eu já fico doidinha, ele já é muito agitado, pra mim, por quê? Porque onde eu moro, eu filmei aí, falando sobre as ruas americanas, um pouco a minha rua, é super tranquilo, não passa nada, nem carrinho de ninguém vendendo ovo, e ai, que continue assim, gente, eu tô amando. Então aqui ó, Trairia é sossegado, Trairia é tranquilo, depois eu vou fazer outros vídeos, pra vocês que querem vir pra cá, sobre valores, gente, Trairia não é uma cidade cara, tá? Aqui as coisas não são caras, se vocês quiserem saber sobre terreno, os aluguéis, gente, são super baratos, e uma coisa que eu falo pra vocês é, se vocês puderem estar escolhendo um lugar, pra montar um negocinho de vocês, sabe? Pra começar um negócio novo, de repente, empreendimento novo, venha pra Trairia, por quê? Porque vocês vão estar ajudando as pessoas daqui, uma coisa que eu acho, eu tenho muita dó, é ver os jovens tendo que ir embora de Trairia, pra São Paulo, pra outros estados, por conta de emprego, sabe? Então eu acho assim, que as pessoas, Trairia é um lugar bom pra se, como é que fala, amor? Viver, e se... Não, se, não é se desenvolver, é se investir, Não tô falando em empresas grandes, não sei, né gente? Aí tem que ver com o pessoal daqui, se eles querem isso, né? Mas assim, eu acho que pra comércio, sabe? É legal aqui, eu indico as pessoas abrirem comércio, gente, tem três, quatro amigos nossos, querendo vir pra cá, é sério isso, eu não posso ficar falando, porque eu tô falando da vida das pessoas, né? Não tem autorização pra isso, não posso ficar falando o nome, mas eu tenho já quatro amigos, que já estão planejando vir pra cá, já estão vendo o terreno, então assim, quando o lugar é bom, você, só de sorrir assim, igual a gente vive sorrindo, já demonstra que você está bem, está feliz, então sim, eu indico vocês a virem pro Trairi, a morar pra cá, tá bom? E você, Márcio, do Rio de Janeiro, um abraço pra você, obrigado por ter se inscrito no nosso canal, tá nos acompanhando, vem assim pro Trairi, tá bom? Eu vou te ajudar aí no que você precisar, e vocês também, todos vocês, se quiserem ter informações sobre o Trairi, vê, entre aí, ó, no meu Instagram, Deborah4596, entra no direct, me manda mensagem, que lá é mais fácil pra conversar, e eu vou estar ajudando vocês. Gente, esse foi o meu vídeo de hoje, já deve estar super longo, né? Espero que vocês gostem, tá bom? Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês, sobre o porquê nós viemos pra Trairi, como nós viemos, e é claro que isso é só uma partinha, né gente? Tem uma história bem longa, aí de dois anos, e também anterior, mas até aos pouquinhos, a gente vai soltando, vai contando, e vocês vão ficar sabendo tudo sobre nós, tá bom? Amo vocês, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, compartilhem esses vídeos, pra ajudar outras pessoas, que querem realizar o mesmo sonho, tá bom? E eu espero que vocês gostem de verdade. Beijo!